Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora com o exercício 22.21 da lista de exercícios, da segunda lista de exercícios de fenômenos de superfície, efeitos de interface. E nesse exercício é pedido que nós demonstremos que 1 dina por centímetro quadrado equivale a 10⁻⁶ bar. Então tem aqui 1 dina por centímetro quadrado, dina é a unidade de força no CGS, força é massa, grama, vezes aceleração, centímetro por segundo ao quadrado, o centímetro ao quadrado é centímetro, que é 10⁻² metros, elevado ao quadrado, o grama é 10⁻³ quilograma, o centímetro é 10⁻² metros, nós obtemos essa igualdade aqui. Então eu fico com 10⁻³ vezes 10⁻², que dá 10⁻³, dividido por 10⁻⁴. quilograma, metro por segundo ao quadrado, no numerador, é newton, e no denominador já tem metro quadrado, então newton por metro quadrado é pascal. Então 1 dina por centímetro quadrado é 10⁻¹ pascal. Ok? Mas 1 bar é 10⁻¹ pascal. Se 1 bar é 10⁻¹ pascal, 10⁻¹ pascal é quantos bar? 10⁻¹ 6 bar. Então aqui está provado que 1 dina por centímetro quadrado equivale a 10⁻¹ 6 bar. Então aqui está provado que 1 dina por centímetro quadrado. 1 dina por centímetro quadrado. 1 dina por centímetro quadrado. 1 dina por centímetro quadrado.